Agora, professor, vamos fazer uma carteira aqui de fundos imobiliários para iniciantes? Pensando em termos também de preço, atratividade, yield, acho que é o caminho que deu certo. É o caminho que deu certo para o Warren Buffett, para o Barco, para o Liro e para o Isoto. E por que eu ou você, a gente vai fazer diferente? Se a gente fizer diferente, a gente não vai ter o mesmo resultado que a gente tiver. Professor, o que você acha dos fiagros? Pô, pergunta. Muita gente perguntando. Nossa, essa eu acho que foi a pergunta mais feita. Na verdade, o fiagro não é um fundo imobiliário. Ele é um fundo que investe em projetos agrícolas, projetos agropecuários. É igual o fundo de infraestrutura. São fundos que investem em projetos de infraestrutura, debêntures. Então, assim, você tem, você consegue negociar aquela cota, né? É quase um ETF aquilo ali. Você consegue negociar na Bolsa de Valores, você recebe um dividendo, mas não é um fundo imobiliário. Então, assim, o que eu acho? Eu acho que é um produto cíclico, é um produto que tem um caráter cíclico, né? Então, por isso que a gente não, a gente ainda não recomendou esse tipo de ativo. É muito recente, está pagando bons dividendos, mas é muito recente. Está pagando, mas está pagando bons dividendos, é legal, mas daqui a pouco o preço das commodities voltar, né? Então, você vai ter um resultado pior. Então, eu não vejo... Ainda falta mais consistência, se provar mais, né? Exatamente. Eu acho que fundo imobiliário, ele tem o preço dos aluguéis, ele é mais resiliente. Ele varia menos. Se você pegar o preço de imóvel, metro quadrado, quem entende mercado imobiliário, se você pega o valor de metro quadrado, ele tem uma variação muito grande. E o preço do aluguel, ele varia também, mas ele varia muito menos, né? E principalmente nesses imóveis AAA, né? AAA, na Paulista, nos lugares mais nobres da cidade. Ah, e é bem caro, né? É muito caro o aluguel. Então, são contratos de longo prazo, contratos muito caros. E tem uma resiliência de preço muito grande. Então, eu acho que fundo imobiliário ainda tem essa vantagem. Agora, professor, vamos fazer uma carteira aqui de fundos imobiliários para iniciantes? Aí, a gente pode falar... Vamos começar... Eu vou falar aqui um fundo imobiliário de shopping. Aí, cada um aqui pode falar um ativo que gosta. Eu acho que o pessoal gosta bastante disso. Vamos começar pelo professor. Um fundo imobiliário... Eu acredito que o professor tenha o mesmo raciocínio que eu, mas se não me corrija, Eu acredito que uma carteira para iniciante deve ser diversificada de fundos imobiliários, né? Ter um shopping, pelo menos, um galpão logístico, papel, laje, que você possa diversificar. Vamos falar aqui, por exemplo, de shopping, professor. Um bom fundo imobiliário de shopping aqui para quem está iniciando. Rapaz, você me pegou, hein? Eu acho que o... Acho que é Visc. Visc 11, adoro. Eu falaria... Qual que você falaria, Carol? Eu gosto do XPML11 também. XPML11 e Visc11 também. Eu vou deixar aqui, então, o Mall11 também, que eu gosto bastante. De lajes, professor, um fundo imobiliário. Eu penso no termo também de preço, né? Atratividade, yield. Acho que o Vino11. Vino11? E você, Carol? Eu acho que o HGRU11. HGRU? É, HGRU. HGRU, legal. Eu vou deixar o HGRU aqui, então. A gente está deixando aqui algumas opções legais. Logística, professor. Galpões logísticos. Logística? Ah, o HGLG eu acho que é o campeão, né? É, é o Alconcura, hein? É, tem uma qualidade. O XPLG11 eu gosto também. Acho um bom fundo. É, eu vou deixar aqui, então, um fundo que poucas pessoas conhecem, talvez, que é o BTLG. Eu acho que é um fundo interessante também. Mas, com certeza, o XPLG e o HGLG estariam na minha preferência. E um fundo de papel, para a gente finalizar. Um fundo de papel? Ih, tem tanto. Eu acho que o Verita, né? VRTA. Nossa, eu estava com esse na cabeça. Eu vou deixar aqui o DEVA11. Estou te quebrando. Você me pegou agora. Agora, VRTA me pegou. Você falou, DEVA11 é um fundo que está pagando bastante dividendos também. É, DEVA11. Olha aí, o DEVA11. Eu gosto muito. Apesar de estar um pouquinho acima do preço, o IRDM, eu acho que é um fundo... Eu gosto bastante. É bastante liquidez. É bem legal. É a gestão muito boa também. E esse negócio, o que eu vejo muito? Toda hora me perguntam sobre day trade. Por exemplo, eu vou mudar de profissão. Então, eu decidi que eu vou fazer... Vou ser day trade. Professor, você concorda? Você acha que dá certo na sua opinião? Ou você... A maioria das vezes, você viu que deu prejuízo? O que você acha de day trade? É. Day trade, eu acho que é o caminho mais rápido para a pessoa perder o dinheiro dela. Eu só concordo. Tem uma frase que é assim, né? Como ganhar um milhão de reais com day trade, né? Você começa com dois, aí você vai perdendo. Chega até um milhão. 50% rapidinho, né? 50%, aí você quando tiver um milhão, você fala assim, opa, estou com um milhão. Pronto. Você tem um milhão com day trade. Para a pessoa física, né? Para quem está assistindo aí, você que está assistindo, né? Você que está aí em casa. Quem não é profissional da área, quem não é do ramo, não adianta. Vai fazer, vai perder dinheiro, né? Eu conheço pessoas que falam assim, ah, mas eu faço o ganho. Tudo bem, você está ganhando agora. O maior você vai perder. A pessoa faz um curso de coach, né, André? Tudo mais coach. Aí, dois dias já é coach. Exatamente. Coach do quê? O day trade tem tantas estratégias diferentes, né? Tem tantas coisas diferentes que você tem que dominar, tem que saber. Não é um curso só, você vai ter que fazer vários cursos, vai ter que ter... E mesmo que a pessoa saiba, ela tem que ter talento, ela tem que ter uma cabeça voltada, uma cabeça que funciona com o day trade, né? Como os bancos fazem, né? Os grandes bancos que têm mesa de operação, grandes corretoras. Eles contratam lá um monte de estagiários das melhores universidades. Pega lá o cara do IME, o cara do ITA, o cara da FGV, do IBMEC. Os caras são grandes. Pega os melhores alunos, botam ali na... sentados. Não operando com dinheiro de verdade, operando no simulador, né? Até que ele fica muito, muito bom. Mas é uma seleção, nem todos conseguem, nem todos têm um talento, tem a frieza, o sangue... Porque tem que ter sangue frio, tem que ter disciplina, você tem... É diferente, não é pra todo mundo, né? Eles pegam, separam aqueles que deram certo, aí botam pra operar com o dinheiro real. Aí já é outra coisa. Dinheiro real. Aí vai ter uns que não vão conseguir, outros que vão conseguir. Aí eles já separam aqueles que conseguiram. E durante todo esse processo, eles estão juntos com caras que são day traders há 10 anos, 20 anos. E que são super experientes. Ó, atenção, o fulano tá entrando nessa ação, vai junto. Aí compra junto, aí vende. Então assim, eles fazem operações, às vezes rápidas, segundos, poucos minutos. E não é uma coisa que um investidor... Uma pessoa comum... Eu não consigo fazer isso. É muito difícil. A FGV fez uma pesquisa. Ela pegou um universo absurdo de pessoas que foram 34 mil pessoas. E parece que somente 13 pessoas conseguiu ter uma renda diária de 200 reais. Ou seja, ganhar mais de 200 reais por dia com day trade. Ou seja, dá 6 mil reais por mês. Dá menos até, porque os pregões são 20 dias, 22 dias. Daria 4 mil reais por mês. Depois que um motorista... É o que um motorista de Uber ganha. Exato. E todas as pessoas que eu conheço, que começaram a mexer com day trade, não conheço nenhuma que ficou. Algumas saíram em semanas, outras em meses. Não teve quase ninguém que passou ali de meses. Galera, preste atenção, pequeno pimpolho, pequena pimpolha. Para de fazer bobagem. Bem, professor. Para de olhar. Fica olhando o preço todo dia. Para de ficar olhando se a carteira tá valorizando, tá desvalorizando todo dia. Foca no longo prazo. E longo prazo é 10, 20, 15 anos. Demora. Longo prazo é longo. Isso não é papo. Tem gente que fala assim, ah, você só fala isso porque você dá uma recomendação, a ação cai. Aí você fala que foca no longo prazo. Não é. É porque é o que dá certo. É o caminho que deu certo. É o caminho que deu certo para o Warren Buffett. É o caminho que deu certo para o Barça. É o caminho que deu certo para o Lirio Parisotto. Se você pegar todos os grandes investidores do mundo, os grandes bilionários do mundo, eles focaram no longo prazo. Eles investem com foco no longo prazo. E por que que eu, você, a gente vai fazer diferente? Se a gente fizer diferente, a gente não vai ter o mesmo resultado que eles fizeram, que eles tiveram. Então, é focar no longo prazo, focar na renda, focar em ações que são resilientes. E isso vai te dar, no começo, um conforto muito grande. Você vai ver o seu dividendo crescendo ano a ano, mês a mês. Isso eu te garanto. Valeu, professor.